o canal a busca meditações diárias hoje é domingo e eu apelo para que você assista o sermão que postei ontem aqui no canal se você já assistiu vale a pena assistir novamente é um dos temas mais importantes de todos que eu já postei aqui no canal perfeccionismo a mente e o grande conflito eu vou continuar esse tema no sábado que vem para isso você precisa ter entendido perfeitamente o tema que postei ontem meditação de hoje transformados pela contemplação mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito do senhor segundo coríntios 3 verso 18 ao se demorar a mente sobre cristo é o caráter moldado à semelhança divina os pensamentos são repletos do senso de sua bondade e de seu amor contemplamos-lhe o caráter e assim está ele em todos os nossos pensamentos seu amor nos rodeia se olharmos ainda que por um momento para o sol em sua glória meridiana ao desviarmos os olhos em tudo que olharmos aparecerá a imagem do sol o mesmo se dá quando contemplamos a jesus tudo para que olhamos reflete sua imagem o sol da justiça não podemos ver nenhuma outra coisa nem falar de qualquer outra coisa sua imagem está impressa na retina da alma e afeta cada parte da nossa vida diária suavizando e subjugando tudo ao nosso redor contemplando ajustamos a semelhança divina a saber a semelhança de cristo a todos aqueles com quem nos associamos refletimos os brilhantes e alegres raios de sua justiça nosso caráter foi transformado pois o coração a alma a mente são todos iluminados pelos reflexos daquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós jesus cristo é tudo em nós o primeiro o último o melhor em tudo jesus cristo seu espírito seu caráter matiza cada coisa é a urdidura e a trama o próprio tecido de todo o nosso ser as palavras de cristo são espírito e vida não podemos então centralizar nossos pensamentos sobre o próprio eu não somos mais nós que vivemos mas é cristo que vive em nós e ele é a esperança da glória o eu está morto mas cristo é um salvador vivo não podemos parar para considerar nossos desapontamentos ou mesmo para neles refletir ou falar pois um quadro mais agradável nos atrai à vista o precioso amor de jesus cristo se conservarmos a mente firmada em cristo ele a nós virá como a chuva como chuva serodia que rega a terra oséias 6 verso 3 como o sol da justiça levantar-se a sobre nós trazendo salvação debaixo das suas asas malaquias 4 verso 2 floresceremos como lírio oséias 14 verso 5 seremos vivificados como o trigo e floresceremos como a vide oséias 14 verso 7 confiando constantemente em cristo como nosso salvador pessoal cresceremos em tudo naquele que é a cabeça jesus cristo e aí 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 e aí